Kiss me to be gospel A maior das aventuras Histórias da Bíblia Davi e Golias Distribuição Network Versão Brasileira VTI Rio VTI Rio VTI Rio Vamos, vamos, gente. Põe isso nas costas. Estão achando pesado ou o quê? É... eu acho que é um... Cala a boca. Como é que a gente se meteu nessa enrascada danada? É sorte nossa que esses filisteus aceitassem que somos estrangeiros e não inimigos. Você viu o que fizeram naquela aldeia a noite passada? Temos que sair daqui e ser pior que a legião estrangeira. Tenha paciência. Não está fácil para Margo também. Não sabia que os cavalos podiam ter tanta sede. E ficar atrás deles limpando. Para de reclamar. O exército de Aníbal tinha elefantes. Que barulho é esse? É Golias, o grandão que se juntou a nós na noite passada. Ele pensa em lutar com seis homens ao mesmo tempo e derrotar todos eles. Seis caras? A isso eu tenho que ver. Deve ser o Godzilla. Olha só para mim. Eu não acredito. Eu acho que esses outros seis caras são loucos. Eu gostaria de saber o que ele come. É a nossa hora. Nossa! Ele não está com ele também? É a nossa hora de fugir. Enquanto estou vendo a luta, vamos embora. Você esqueceu de uma coisa. Eu não falei que esqueceu de uma coisa? De que? Dos baldes da água. Ah, uma cesta certa? Agora, se essa luta durar um pouquinho mais... Acabou. Então já estamos acabados. Talvez não. Já ouviram falar em desaparecer de uma nuvem de coelho? Venham comigo. Estranho, não. Não podemos dizer que século é este. Ou em que ano estamos? Ou onde estamos? Eu acho que é um lugar onde um povo adora leões. Barbaridade? O que faz você pensar assim? Porque é uma grande estátua de leões. Bem ali. Eles até pintaram. Bom, assim parece. Quase, não é? Não, não é uma estátua. É o propriamente dito. Eu só espero que não seja a hora do almoço dele. Acho que ainda não viu a gente. O que está atrás dos cordeiros? O que a gente vai fazer? Nada. Oh, não. Está vindo para cá. Ai, que fim de linhão. Almoço de leão. O que aconteceu? O que aconteceu? Você não vai acreditar. Tem um rapaz ali atirando pedra no leão. Como podemos agradecer? Esse não foi um ato tão heróico. Esse velho leão, ele só sabe rosnar. Eu já o afastei várias vezes. Faz isso normalmente? Davi? Davi, onde você está? Eu estou aqui. Ah, esse é meu irmão Eliabe. E como ouviram, o meu nome é Davi. Esta é Mago. Ele é Moque e eu Derek. Saudações, Shalom. Desculpe minha pressa, mas uma mensagem acabou de chegar e você deve ir imediatamente a Gibeia, ao palácio. O rei Saul me chama? Um conselho. O rei está deprimido por profunda aflição. Alguns dizem até que Deus está zangado com ele. Enfim, ouviram falar nas suas canções e pensaram que talvez pudessem acalmá-lo. Tudo bem, eu vou pegar a minha harpa. Você toca a harpa? É a minha segunda arma. Se afunda, não afasta os leões. Então, o meu canto espanta todos eles. Ele está sendo modesto. Ele toca muito bem e compõe as suas próprias canções. Ah, ele atira pedras e canta. Já entendi. Nós temos aqui um verdadeiro cantor de rock. Muito obrigada por nos levar, Davi. Eu só espero que possa ajudar o rei. Com os filisteus se aproximando, esses são dias difíceis para Israel. Eles são perversos. Nós os vimos. Mas devo avisá-los de uma coisa. Se forem comigo ao palácio, poderão ficar em perigo. Perigo? O rei Saul é mentalmente instável. Até os que temem pela sua insanidade. Assim, se por alguma razão eu o desagradar, bem... Ele se voltará contra você. E os que o acompanham? Diga, diga, quer fazer o favor de parar na próxima esquina? É aqui que eu vou saltar. Eu salto aqui. Se você vai, Davi, para nós é o suficiente. Mas que dia? Primeiro os filisteus, depois os leões. E agora é o rei morto por você. Se estiver pronto, mas tenha certeza de não cantar ou falar nada que lembre a profecia de Samuel. Eu compreendo. Uma profecia? Anos atrás, o profeta Samuel teve uma visão. Que o levou à casa de Davi em Belém, onde Samuel proclamou um dia. Davi seria rei de Israel. Eu não sei por que disse isso. Agora entre. Mas lembre-se, a melhor coisa pode pô-lo numa fúria mortal. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastagens. Ele me conduz por águas calmas. Ele refigora minha alma. Ele me conduz pelo caminho da honradez devido ao seu nome. Sim, embora eu passe pelo vale das sombras da morte, eu não temerei o mal, pois estás comigo. Por bem pouco. Vosso poder e vosso apoio me confortam. Eu acho que o rei está dormindo. Ótimo, ótimo, abençoado Davi. A música talvez seja o remédio necessário. Mas nunca se sabe o dia de amanhã. Tchau. Senhor, o capitão traz notícias. Os filisteus avançam através de Judá. Por qual rota? Eles avançam entre Zocó e Azeca. Como eu pensava. Devemos encontrá-los no Vale de Elias e empurrá-los de volta. Convoque todos os meus capitães. Mobilize seus homens. Passaremos dentro de uma hora. Eu posso ir com o senhor? A guerra não é para garotos, Davi. Vou lhe mandar para casa. Já serviu ao seu rei e eu sou muito grato. Mas não há algo que eu possa falar? Não. Agora vá e diga ao seu pai, Jessé de Belém, que você encontrou aprovação em meus olhos. Como estou feliz por ter voltado. Está tudo bem com o rei? Ele envia saudações, pai. Esses são os meus amigos, Margo, Derek e Mock. Bem-vindo, Xaló. Eliabe me falou de vocês. Nossa casa é sua casa. E o rei, ele gostou de você? A música de Davi era um milagre que o rei precisava. Ele se recobrou completamente. Ótimo, ótimo. Precisamos da sua força. Vocês sabem, claro, sobre os filisteus. Disse que lhe contasse. Rapazes, saiam. Vejam a ovelha desgarrada que de novo voltou. Esses três são Abinadab, Shamarra e... É claro que você já conhecia o Eliabe. Conhecemos sim. Prazer em conhecer todos. E Davi nos envergonhou no palácio? De todas as formas e maneiras. Sua chegada veio em boa hora. Teremos uma festa esta noite para acabar com todas as outras. Música, vinho, todos os nossos amigos. Pai, você não tem mesmo que... Calma, pequeno. Não é pra você. Amanhã esses três vão para o exército do rei para lutar contra os malditos filisteus. para manter o nosso povo livre. Nossos homens estão prontos? Sim, meu rei. Se os filisteus se reuniram em Azeca, tem que vir por este vale. Olhe, senhor, naquela colina distante. Olhe, não é possível. Trata-se de um gigante. Quem é ele? Deve ser o homem chamado Golias de Gat. Eu ouvi histórias sobre esse monstro, mas não acreditei que fosse verdade. Mas são reais. Também ouvi sobre esse Golias. Israelitas, enviem um homem que ouse lutar comigo. Se ele me matar, todos os filisteus serão seus escravos. Mas se eu o matar, então vocês serão nossos escravos. Não temos um homem que se iguale a ele. Nenhum. Mas não fugiremos ao seu desafio. Não há necessidade de uma batalha. De insensatamente matar tantos. Deixem um dos seus vir a mim. Um de nós tem de enfrentá-lo. É, mas nenhum de nós tem chance de vencer. Só de perder. E então suportar o fato de ter lançado o nosso povo à escravidão. Vamos, vamos. Estou plantado aqui sozinho. Certamente entre os homens de Saul haverá um homem de fibra que avance. Escutam isso. Eu voltarei amanhã e todos os dias depois. Até que me enviem um guerreiro para lutar comigo. Capitães, encontrem um homem em nossas forças que possa não apenas enfrentar o Goelias, mas vencê-lo também. Temos que encontrar esse homem. O destino do nosso povo depende disso. Trouxemos os carneiros para o pasto alto, pai. E como eles correm? Eu não sei como um leão tem chance. Notícias de seus filhos? Nenhuma palavra o mês todo. Bem, como costumam dizer, nada de novo ainda. Estou certo que estão bem de saúde. Não, não estou nada certo. Eu posso ir procurá-los, pai. Sim, tenho certeza que ficarão alegres em vê-los. Coloquei comida para eles na carroça. Queijo, milho, pão. Podemos ir também? É uma ótima ideia. Muito bem, mas tenha cuidado, Davi, e lembre-se a profecia. Está bem, papai. Logo estaremos lá. Acha que o exército de Saúl pode cuidar dos filhos teus? Não será fácil. Um povo forte, suas armas são melhores que as nossas. Eles têm toda a vantagem. Isso não. Se eles invadirem, estaremos lutando pelo nosso país natal e o senhor estará conosco. Estou vendo algumas tendas. Onde encontra os filhos de Jessé de Belém? Lá estão eles. Elia, Abinatá. Olha, a ovelha desgarrada voltou de novo. Vocês estão bem? Sem ferimentos? Não, nenhum. Estamos muito bem. O pai estava preocupado. Todos nós estávamos. Não recebemos notícia. Como vai a batalha? Já meteram a mão neles? Vejam, queijo, pão, milho. Que bom receber isso. Os filhos teus já apareceram? Davi, gostamos que tenha vindo, mas este não é realmente lugar para você. E assim descarregaremos a comida e você pode voltar e dizer ao nosso pai que está tudo bem. Há algo errado. Mas o que é? Cordeiros de Israel, será hoje o dia. Escolheram um homem? Eu os desafio. Deve haver um homem de coragem no exército de Judá. Que tal você? Ou você? Ou você? Ele já foi. Se ele não foi, eu vou. Por que ninguém luta com ele? Quem é esse filisteu que lhes desafia? Colias de Gatch, ele tem feito esse desafio todos os dias. Mas há quanto tempo? Nos últimos 40 dias. 40 dias e nenhum israelito respondeu? Embora o rei Saul garanta que qualquer um de nós que vai e nos salve da vergonha, receberá grandes riquezas e alta promoção. E a própria filha do rei será dada a ele como esposa. E qualquer cara que vá contra aquele gorila receberá a filha do rei como viúva. Eu não compreendo porque estão tão assustados. O que quer dizer com não compreendo? Não notou o tamanho dele? E a sua armadura? Ninguém pode vencê-lo. Tudo o que podemos fazer é esperar e rezar por um milagre. Ele é apenas um homem e nenhum verdadeiro soldado de Israel deveria ter medo dele. Não tem direito de falar tão grosso. Você nada conhece sobre lutas, só sobre carneiros. Por que você veio até aqui? O nosso pai pediu. Queria ficar olhando uma batalha de trás de uma árvore. Mas eu não vejo batalha nenhuma. Só um inimigo solitário que nos desonra. Se ninguém mais lutar com o filisteu, eu lutarei. Você? Sim, e com muito prazer. Não por riquezas, mas porque ele representa o mal e nos escravizará. Você quer lutar contra os filisteus? Sim, meu rei. Trazi a comida para os meus irmãos e ouvi o desafio. Davi, sua personalidade me agrada. Mas Golias é um soldado muito experiente em guerras e armas. E é um gigante de força. Você é apenas um jovem, um poeta, um pastor. E como pastor, tenho que lutar contra leões e ursos. Grandes animais que atacam nossos cordeiros. E eu os tenho matado. Farei o mesmo com esse filisteu, já que ameaça tomar a terra do nosso povo. Ele está com o rei agora. O nosso pequeno Davi, como pode ser tão corajoso? Nunca devia ter vindo aqui. Davi tem personalidade. Ora, não se preocupem. Estão se afligindo por nada. O rei nunca permitirá tal confronto. Nunca. Pois, muito bem. E que o senhor vá com você. Davi, aqui tem a minha melhor armadura para usar. A armadura lhe protegerá. Não há tempo, meu rei. Eu não conheço essas coisas. Mas precisa de proteção. Com todo respeito, senhor, eu não preciso de proteção. Eu não vou me defender, mas eu vou atacar. Mas você tem que ter uma arma. Eu só preciso do meu cajado e da minha funda. Quando o filisteu chegar amanhã, eu estarei pronto. Ele luta contra um gigante só com um bastão e uma funda. Ah, ele não sobreviverá. Ele o fez contra leões e ursos. Mas, senhor, se me permite, como pode enviar alguém tão jovem? Alguma coisa em Davi. Uma pureza de alma que, de certa forma, me encoraja. Talvez tal fé e coragem seja a única forma de se equiparar ao poderoso Colis. S您, nós iremos oux, sinfonos. Nós iremos, sinfonos, oux, sinfonos. Nós iremos, sinfonos oux, sinfonos oux, sinfonos e ps. Israelitas, eu peço de novo, enviem um homem para que possamos finalmente lutar. Não podemos deixar isso acontecer, irei no lugar dele. É tarde demais, Davi já está lá. Mas o que é isso? Um garoto para lutar com Golias? Isso é o melhor que as tribos de Israel podem enviar para mim. Eu sou um soldado do senhor. Um soldado? Mas eu não vejo armas. Um bastão? Eu sou um cão para você vir a mim com um bastão? Eu lhe vencerei até sem ele. Por sua insolência, eu esfolarei sua carne e a darei às aves do ar e aos animais do cão. É você, Golias de Gat, que terá a carne dada aos animais desse dia. E toda a terra saberá que há um deus em Israel. Isto vai por abaixo, você e o seu deus. E então toda a judá será tomada por esses seus senhores filisteus. Não este dia, porque é a batalha do senhor. Eu vim armado com o nome do senhor, Deus dos Exércitos, que é a arma mais poderosa. Basta! Vamos ver quão poderosa ela é. O que é a arma mais poderosa? Golias está morto! Davi, você conseguiu! Você conseguiu! A vitória é nossa! E Davi foi bem sucedido em todos os seus empreendimentos, pois o senhor estava com ele. E quando o rei Saul viu que ele tinha grande sucesso, ficou temendo ao senhor. E aproveita e dá bastante like, para eu saber que você gosta desse tipo de historinha. E aí